Os portões das distribuidoras de Senador Canedo continuam bloqueados. Alguns caminhões estão trancados lá dentro. Ninguém sai e ninguém entra. Vamos ficar aqui o quanto for necessário, não vamos arredar o pé daqui. Mais de 500 caminhoneiros esperam para abastecer e seguir viagem, mas até eles apoiam o protesto. A gente ajuda eles aí, né? A gente não pode fazer nada, vamos se unir a eles, né? Apoiando também. Apoiando também. Afinal é consumidor. E estão no consumo, então a gente precisa do combustível também. Os profissionais de autoescola participam. Eles reclamam que o preço do combustível inviabiliza o trabalho deles. Nós ganhávamos na faixa de 14 a 13 reais por aula, hoje nós estamos ganhando na faixa de 8 reais por aula. Então nós estamos trabalhando de sol a sol para não ganhar nada. Motoristas de Uber e mototaxistas também se juntaram aos manifestantes. Eu acho que a gente já paga muito em Porto no Brasil e a gasolina, na verdade, movimenta o país todo. Se ela aumenta, tudo vai chegar na casa mais caro, vai chegar um arroz mais caro, vai ferregar um feijão mais caro. A gente não pode ganhar a corrida nossa mínima, faz corrida de 6 reais. Não pode nem aumentar a corrida porque o pessoal não dá conta de pagar mais. Então a gente já não pode pagar a gasolina do preço que está, não dá conta de trabalhar. A gente vai ter que aumentar a tarifa, vai acabar sobrando o bruxo do pessoal que trabalha. Tá aí quem melhor representa o sentimento do goianiense nesse momento. Os impostos só subindo aqui, ó. Hoje eu estou aqui, servindo um palhaço de ver o combustível subindo, gente. Essa planilha mostra os sucessivos reajustes da Petrobras. Em outubro, a alta foi de 7,7%. Em novembro, já é de 8,5%. O último aumento, o sétimo desse mês, foi anunciado nesta terça-feira. Essas notas têm o valor de saída da distribuidora. Gasolina comum, a 3,91 reais. Álcool, a 2,51 reais. Gasolina aditivada, 3,98. E nos postos, já é vendida a 6 reais. Por causa da manifestação, segundo o Sindiposto, já falta combustível em 60 postos de Goiânia, Aparecida e do interior. Não temos nem álcool nem gasolina. Eu tenho 400 litros de etanol e mais ou menos uns 800 de diesel e a gasolina acabou ontem ainda. Não tem álcool, agora vou pôr gasolina mesmo. Um mandado da justiça determinou o desbloqueio imediato da distribuidora aqui do Jardim Novo Mundo. Estabeleceu multa diária de 5 mil reais em caso de descumprimento e o juiz pediu ainda que os manifestantes sejam identificados. É porque ele está pegando o pessoal individual, só que nós somos representantes de vários, da cooperativa, da Compago, dos tanques. Então são vários sindicatos e várias. Então ele tem que pedir representação contra nós, a empresa, e não contra individuais. Então a gente está cumprindo os mandatos todas as vezes que eles vêm para cumprir, que é o mesmo mandato, para não ter confusão, porque é pacífico o nosso movimento. Graças a Deus estamos conseguindo que a população esteja ao nosso lado.